Bom dia minha galerinha boa do Brasil Estamos no Parque Maria da Luz Em Campina Grande, no solo paraibano Pra trazer conteúdo, trazer informação pra vocês Vocês vendo essas imagens aqui, acham Oxi, o ratinho não tá na vaqueada não, o ratinho tá dentro do mato Arruma de pedra, de laveira, arruma de Chique-chique, né, outros chamam Sodoro Outros chamam Mandacaru, mas isso aqui É chique-chique Não galera, estou no Parque Maria da Luz, porém o estacionamento aqui Como é o parque aqui fora da cidade, né Dentro do mato, o estacionamento tem Algumas pedras, tem alguns chique-chique, né Mas o estacionamento aqui é muito bom, porém tem muitas Árvores, isso faz com que O estacionamento se torne cada vez melhor Mas tem um chique-chique No meio assim, mas o pessoal fizeram uma limpeza grande É tanto que o estacionamento ainda tem muito espaço Pra estacionar Caminhões, mas nesse vídeo aqui o meu intuito É mostrar pra vocês a quantidade Que tem de caminhões, são agora Sete horas da manhã, aliás sete não, seis E alguma coisa, né, seis e um pouquinho Da manhã, o dia amanheceu hoje Um pouco nublado, e eu vou mostrar pra vocês Como é que tá o estacionamento nesse exato momento, vai ser um Vídeo grande, porque galera, pra me mostrar Todos os caminhões que estão Aqui, na vaqueirada do Parque Maria da Luz, vai levar Um tempinho pra mim andar, eu tô em cima de umas Pedras muito altas, eu tô no alto aqui, o estacionamento Tem uma parte acidentada Eu tô num canto muito alto, eu vou dar um giro Aqui com o meu celular, mostrar pra vocês Do alto, de onde eu tô Vocês não vão conseguir enxergar alguns caminhões, porque estão Nas baixas, outros estão por trás de umas Árvores, vocês não vão conseguir Ver esses caminhões, mas eu vou descer Daqui, depois que eu mostrar pra vocês o ângulo que eu vou Mostrar, eu vou descer E vou mostrar pra vocês caminhões, por caminhões E peço que vocês me ajudem a Contar, porque eu sei que aqui Eu acho que passa de 150 Caminhões No Parque Maria da Luz, eu acho que passa De 150 caminhões, então vocês que vão Assistir esse vídeo, pra vocês saberem Quantos caminhões vai estar Tão aqui no Parque Maria da Luz Pra vocês saberem quem é os caminhões que Estão aqui, vocês vão ter que assistir esse vídeo do início ao fim Sem pular nenhuma parte, ou vocês Assistam o vídeo, que eu acho que vai dar um vídeo Em torno de uma meia hora, por aí Ou vocês não vão conseguir saber quem é os caminhões Que estão por aqui, se seu amigo veio Se o cara, o vaqueiro Que você tosse está aqui no Parque Maria da Luz Tá? Então não pula O vídeo, se não for inscrito no canal Você já se inscreve no canal Pra você não perder nada do que vai passar Nesse vídeo e nos vídeos próximos Ativa o sininho, pra você receber todas as Notificações que eu postar Deixa um like aí Se você tiver gostado do vídeo Espero que você goste Eu me empenho ao máximo pra trazer esses conteúdos pra vocês Trazer bastidores Trazer vocês pra dentro Dar vaquejada Certo? Isso aqui eu faço porque gosto Porque amo A gente precisa do dinheiro Mas eu amo o que eu faço Tudo que eu faço Eu tento fazer bem feito Dou o meu melhor Dou o meu máximo Pra trazer coisas exclusivas Trazer melhor a cada dia mais pra vocês Então Quer ficar sabendo de todos os caminhões Que estão aqui no Parque Maria da Luz É só não pular o vídeo É continuar no vídeo Eu tô dando um giro aqui Pra mostrar pra vocês Como é que tá o estacionamento Por cima Que dá pra me ver Em torno de uns 50% dos caminhões Desse ângulo que eu tô Que eu tô fazendo esse giro pra vocês Mas eu vou descer de cima dessa pedra E vou mostrar Um por um Cada caminhão E vocês vão me ajudar a contar Né? Vocês vão contando aí Vão me ajudar a contar aí Pra gente ver se a gente consegue É... Pelo menos ter uma base De quantos caminhões Tem aqui no Parque Maria da Luz Na grande vaquerrada De Campina Grande Uma das Vaquerradas tradicional Da Paraíba Campina Grande tem Rainha da Borborema Capital do forró Quando aqui dizem que Aqui tem o melhor São João da Paraíba O melhor São João da Paraíba É em Campina Grande E nós vamos por aqui Mostrar pra vocês Né? Todos os caminhões Que estão por aqui Por enquanto Eu tô no alto aqui Tô só fazendo essas imagens Do alto de cima Pra mostrar pra vocês Agradecer a cada um Patrocinador do Ratinho A cada um É... Parceiros A galera que é parceiro Do Ratinho Locutor Muito obrigado a cada vocês A vocês que acreditam No nosso trabalho A vocês que confiam Que dá Que dá credibilidade Pra o que a gente Vem fazendo a cada final de semana Gratidão a todos vocês Tá? Mas eu vou Concluir essa imagem Por cima Que eu tô aqui Em cima da pedra Eu vou descer E vou mostrar Todos os caminhões Que estão aqui Na vaquerrada do Parque Maria da Luz Espero que vocês gostem Desse conteúdo Espero que vocês Não se chateiem Pelo conteúdo Ter ficado Vai ficar muito grande Porque pra mostrar Todos os caminhões Como eu vou mostrar Vai dar um vídeo Em torno de meia hora Então Esse vídeo Não é pra segurar vocês Não É pra vocês verem A quantidade de caminhões De reboque De trailer De dedéi Que tem Aqui na vaquerrada De Campina Grande No Parque Maria da Luz Essa é o meu desafio Agora Vou descer De cima dessas pedras aqui Vai ser o meu desafio De mostrar pra vocês A quantidade de caminhões Que tem aqui No Parque Maria da Luz Mais uma etapa Do campeonato Vai de Beto Portal Eu vou estar por aqui Mostrando conteúdo Trazendo informação Deixando vocês Informados Atualizados De tudo que acontece Aqui Nas grandes E melhores Vaquerrada Do Brasil Eu estou Andando por elas aí Trazendo informações Então vamos pro vídeo Eu vou descer daqui Trazer informação No oferecimento Galera De Performance Ross Você que não adquiriu ainda A suplementação Da Performance Ross Me procura Que eu estou por aqui O meu agromorto Está ali do lado Do caminhão Delvan Do grupo Do Fofão Produções Está próximo Do caminhão Nego Edson Próximo do caminhão Doutora Cráud Então me procure Que eu estou por aqui A gente pode fazer Uma parceria E você está usando A melhor suplementação Do Brasil Que é a Performance Ross Quer hidratar seus animais Com facilidade Com rapidez Não está tendo soro No seu carro Me procure Que eu tenho aqui A pasta para hidratação Você vai hidratar Uma pasta dessa É equivalente Em torno a vários litros De soro O animal toma ela E vai hidratar Tomando o líquido A água Para repor A sua hidratação Então vem Vem comigo Que eu vou descer De cima daqui Para mostrar para vocês Todos os caminhões Que estão no estacionamento Vamos embora Então desce Vem para cá Vamos lá Galera Eu já desci Já estou aqui embaixo Agora nós vamos Para o desafio O desafio é Entre eu e vocês A gente contar Todos os caminhões Vamos contar com a gente Passou um caminhão aí Passou o caminhão De Iapi Caminhão da equipe Do irmão de Josivaldo E aí Bonzinho Fui Bonzinho Bom estilo Do cara É o vaqueiro Do blé Show pai Show pai E aí Então vamos nós Fazendo o tempo Então vamos lá Vamos nós Para o desafio agora Da gente ver Quantos caminhões Temos por aqui Esse aqui é o quarto caminhão Então vamos contar Vamos com a gente Eu não vou estar Dizendo que esse aqui É o quinto, sexto, décimo Não É vocês que vão contar No final a gente soma tudo Para ver A gente consegue bater Quantos caminhões A gente vai Vai conseguir chegar Até o final E a gente vai por aqui Mostrando para vocês Todos os caminhões Galera aí lá de Gravatá O caminhão aqui do Aras Lá de Rufina Borba O do Daniel Também está por aqui Mas continua Mas continua Mostrando para vocês Todos os caminhões Deixando vocês Sabendo de tudo O que acontece aqui Nas melhores e grandes Raquerredas do Brasil Mais um caminhão aqui Muitos caminhões 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 Galera do Rancho Palhari Palhari Palhari, né Aras Palhano Galera do Aras LM Do caminhão preto Também está por ali Esse vídeo vai ficar Um pouco grande Galera Pelo motivo De eu ter que rodar O estacionamento Todo Mostrando para vocês Né Todos os caminhões Então é um vídeo Que vai demorar Um pouquinho mais mesmo Vai demorar Mas a gente vai estar Por aqui Mostrando para vocês Que é o trailer Do meu amigo Everardo Neto Lá de Ingá Galera do Rancho Eluá Galera do Rancho Eluá Alô Everardo Neto Bando do Brasil Nós estamos por aqui Mais um caminhão aqui Galera procura A sombra Quem chegou mais cedo aqui Conseguiu umas sombras boas Uma D20zinha ali Bem arrumada Mais um caminhão aqui Galera o estacionamento aqui É muito bom De sombra Bom mesmo Para quem chegou mais cedo E conseguiu uns cantos Legal Uns cantos bons Com muita sombra Que tem muitos Pé de Algaroba Tem muitos Pés de Juá De Juazeiro Então isso faz com que O parque fique frio A galera do Rio Grande do Norte A galera da Porta de Guarrações Que é o Raqueiro Joãozinho Cambota Que corre Que é o caminhão do Aras Lima Galera do Aras Lima Que é a galera de Aras Show São Paulo Que o Raqueiro Rochinho corre Para eles Equipe do Aras Show São Paulo Esse aqui Eu não sei de quem é esse caminhão Galera Tem muitos caminhões Que eu não conheço ainda Não posso conhecer todos Não tem como eu conhecer O caminhão do Maduri Não tem como eu conhecer Todos os caminhões Mas os que eu conhecer Eu vou falando para vocês Quem são eles E mostrando eles Com detalhe para vocês Para vocês ficarem sabendo Se a pessoa que você tosse Muita gente É fã de alguns vaqueiros Mas não conhece O caminhão deles Então aqui você vai ficar Conhecendo Quem Você é veitosa Pelo vaqueiro Mas não sabe Qual é o caminhão Que ele anda Você pode acabar sabendo Nesse vídeo aqui Se você assistir ele Por completo Você vai saber Quantos caminhões Vai estar aqui no Parque Maria da Luz Até esse momento É sexta-feira Hoje é sexta-feira Estamos aí No segundo dia De competição Da categoria Bolsonaro E no terceiro dia De competição geral O caminhão De Adjaiusso Paiva Caminhão ali De Surubim Parque Jota Galdino Está por ali Esse caminhão aqui É bonito Aqui é lá da Bahia É um bupé De Júlio Neto Caminhão de Adjaiusso Paiva São uma telinha Também para vocês Esse aqui Eu não sei de quem é Galera Muito obrigado A cada um de vocês A vocês que compartilham Nossos vídeos A vocês que deixam Sempre deixando like Nos nossos vídeos Pedindo para a galera Seguir a gente aí Caminhão do Rogerinho Pedindo para a galera Nos seguir aí Muito obrigado mesmo No oferecimento aí De PDM PDM Pessoal É a marca que veste O vaqueiro Pé de Mourão Lá no Ceará Em nome do meu amigo Norberto Júnior Você que está preparado Prontinho Para se tornar um verdadeiro campeão Do vaqueiro Pé de Mourão Vista aí A marca PDM Galera Deixa nos comentários Seu nome Eu costumo mandar Um alô Para todos vocês Meu amigo Alanis Santos Um grande abraço Meu amigo velho Deus te abençoe Nós estamos por aqui O Robert Val Galera boa aí Meu amigo Robert Val Um grande abraço Ao Jota Soares Conectado com a gente Sempre aí Sem perder um conteúdo Galera boa Muito obrigado Meu amigo João Marcos Galera aí Lá de colégio Meu vendedor de pastel Lá em Alagoas Um grande abraço aí Meu amigo Eugênio Eugênio José Conectado O Givaldo Salles Galera boa aí Fica sempre na torcida aí Pelo seu vaqueiro aí Torcendo aí Para que tudo dê certo aí Isso é muito importante Para cada um Galera Eu quero fazer um Não é nenhum apelo É um pedido mesmo Para vocês Espero que vocês entendam O que eu vou falar aqui Tem muita gente galera Existem torcedores Cada um torce Pelo seu vaqueiro Mas vamos torcer Para o vaqueiro Que você torce Sem maltratar O outro vaqueiro Que você não torce Por ele Não é porque você Não torce Por aquele vaqueiro Que você deve maltratar As outras pessoas Né Eu sou declaradamente Que eu sou fã De Thiago do Japi E fã do Carlão Quando eu faço Uma postagem De um Delvano Os caras dizem Os caras falam Uns comentários negativos Quando eu faço Uma postagem de Renan Os caras vão lá Fazem um comentário negativo Galera Eu sou fã De Thiago do Japi E sou fã Do vaqueiro Carlão Para os outros Quem ganhar Para mim está ótimo Eu torço Que ganhe aquele Que erre menos Ganhe aquele Que seja merecedor Não que A O B Nem sempre O melhor vai ganhar Um dia é da caça Outro é do caçador Deus sabe de todas as coisas Então vamos Diminuir os comentários Negativos Que vocês estão Muitas vezes eu vejo Que os caras maltratar O Renan com palavras Muitas vezes eu vejo Que os caras maltratar Deovando com palavras Então vamos ser sensatos Em cada comentário Que a gente Comentar Não é preciso Elogiar alguém Para estar maltratando Outra pessoa Não Eu elogio alguém Sem maltratar ninguém Eu sou esse tipo de pessoa Então peço que vocês também Façam os comentários De vocês Mas com cautela Porque o Youtube Restringe muitos comentários Manda para mim Tem comentários que eu tenho Que apagar Por esses motivos De uns comentários Tão feios Que não dá nem para mostrar Então muito obrigado Desculpa Por estar falando isso Para vocês Mas é a realidade Meu poço santo Está por ali Vou ter um ar condicionado Meu poço santo Galera ficou show Está gelando agora Como nunca O caminhão da doutora Cláudia passando aqui Passou o caminhão do Delvando O caminhão do Aras Palmeirina Soriano Galera de Cajueiro Do AM São Vicente Do Apódio Lanchinho Passou o caminhão Do Zé Barreto Tudo na Ilse Assunção Aqui na telinha Está passando o doutora Cláudia Passou do grupo Fofão Produções Aqui é o caminhão Do Rancho do Vaqueiro E a gente vai por aqui Deixando vocês informados No oferecimento aí De Companhia dos Arreios Companhia dos Arreios Galera fica localizada Na cidade de Cachoeirinha Cidade do Coro e do Aço Onde você vai encontrar Tudo que você precisa Você procura aí Na cidade de Cachoeirinha Passando no caminhão aqui Do Rancho Aliança Vaqueiro Brocoyol Que anda nesse caminhão A galera boa Do Brocoyol Está sempre por aqui Com a gente conectado Quer comprar arreamentos Em grossos e gerais Procura aí Companhia dos Arreios Você encontra na cidade de Cachoeirinha Cidade do Coro e do Aço Em janeiro Vamos estar aí Na cidade do Parque A Veloz No Parque A Veloz Na cidade de Sombento Do Una No Pernambuco Fazendo conteúdo Para vocês Chamando o boi Deixando vocês conectados De tudo que vai acontecer Em mais uma etapa Do campeonato PEPB de vaqueada No Parque A Veloz Galera esse vídeo aqui É para mostrar para vocês A quantidade de caminhões Que está aqui Nesse momento Sexta-feira de manhã Aqui no Parque Maria da Luz E mostrar para vocês Como é o clima Quando o dia amanhece Os tratadores Limpando os piquetes Todos colocando rações Outros já selando os animais Para os vaqueiros para a pista Esse é A verdadeira vaqueirada Nordestina brasileira No nosso Nordeste brasileiro Viu Quero mandar um grande abraço Para o meu amigo Rafael de Esperatina Do Piauí Um grande abraço Elefando Delvani Meu amigo Alisson Danto Um grande abraço Galera do Rancho Rancho dos Amigos Conectado com a gente Meu amigo Marcos Sander de Lira Um grande abraço Para vocês Galera boa Que fica conectado Com a gente Passou ali o caminhão Da galera Do Jackson Nunes Galera lá do Pará Do Jefão Caminhão do Pedro Militão Também passou na telinha Vamos embora Meu amigo Marcos Piel Mesquita Um grande abraço Meu amigo Edson Edson Faria Meu amigo Delcio Oliveira Lá na Capital da Garoa Conectado com a gente Galera boa Meu amigo Francisco Lucas Tem uma galera boa Que fica sempre com a gente Meu amigo Rogaciano Alô Daniel Oliveira Bom do Brasil Vai por aqui Trazendo conteúdo Trazendo informação Mostrando para vocês Como é que estava O estacionamento Nesse exato momento Galera lá de Alagoa Passando aí na telinha E muitos caminhões Mesmo Eu fiquei surpreso Com a quantidade De caminhões Que tem aqui No Parque Maria da Luz E ainda está chegando Gente galera Muita gente Está chegando ainda Porque a galera Da região Não chegou ainda Meu amigo Eduardo Afonso Rapaz Um grande abraço Meu amigo Gordinho Locutor Estamos por aqui Bom do Brasil Fazendo conteúdo Como eu disse a vocês A galera Do aspirante Regional Que é da região Que só chega na sexta-feira Está chegando agora Imagina aí Esse vídeo está sendo feito Agora na manhã De sexta-feira E tem poucos Pouca gente ainda Da região Que eu acredito Que ainda chega aí Muita gente da região É uma corrida Que eu acredito Que ela tem sobra De 1.300 cent Alô Fernando Vasconcelo Rapaz Um grande abraço aí Meu amigo Renato Fica conectado com a gente aí Galera boa aí Então como eu estou dizendo Para vocês É uma vaqueada Que eu acredito Que ela dá Mais de 1.300 cent Se ela não der Mais de 1.300 Mas ela chega Na proximidade Dessa quantidade aí Meu amigo José Leandro Conectado com a gente Um grande abraço A todos vocês Ó Eita Eu vou ali no mato Galera Quem quiser comprar Bonéz Em grossos Em gerais Procura meu amigo Renato dos Bonéz Ele fica aí Na cidade de Sombento Na Paraíba Também fica na cidade De Caruaru Se você quer comprar Bonéz com preço Qualidade barata Procura meu amigo Renato Que ele está por aí O contato do homem Está na telinha E nós por aqui Fazendo conteúdo Trazendo informações Para vocês Praticamente Em tempo real Quero mandar um grande abraço Aí né Meu amigo Alisson Meu amigo Alisson aí Ele é conectado com a gente Um grande abraço Para vocês A galera aí De Pedrão na Bahia Sempre conectado com a gente Um grande abraço A cada um de vocês Que fica por trás da telinha Sem perder um conteúdo Meu amigo Aelso Gomes Bom do Brasil a vocês Meu amigo É O Emo de Travasse Grande abraço aí galera Olha que vai por aqui Trazendo conteúdo Trazendo informações Deixando vocês Sempre por dentro De tudo que acontece Passando na telinha aí O caminhão da vaquerada Da sorte Estamos aí na quarta edição A vaquerada da sorte Foi lançada aí Um e sessenta e nove Sem concorrer A um caminhão Equipado para rodar o Brasil Uma SW4 Mais cinquenta mil reais No Pix E para o maior comprador Das cotas Você tem aí Quinze mil reais Caminhão do Parque Arapuá Primeiro de novembro Vem a grande vaquerada Do Parque Arapuá Com quatrocentos e vinte mil Uma grande vaquerada É uma vaquerada boa de verdade Alô Doutor Ivo Amigo Mardonio Silva Um grande abraço para vocês Alô Severino Augusto Rapaz Estão por aqui Bom do Brasil Fazendo conteúdo Deixando vocês informados Conectados Sabendo de tudo O que acontece aqui Nas melhores vaqueradas Do Brasil Trazendo informação Deixando vocês Sabendo de tudo Meu amigo Fernando Marcos Meu amigo Edmicar O Rafael Grande abraço O Paulo Roberto Galera boa O Gabriel Piel O Antônio Nascimento Meu amigo Gilmar Souza Galera boa E nós por aqui Mostrando para vocês Todos os caminhões Que estão aqui no Parque Maria da Luz Sem perder nenhum Sem deixar nenhum para trás Eu vou mostrar todos os caminhões No oferecimento aí De Casa do Estudante Galera Casa do Estudante Fica localizada aí No estado da Bahia Fica localizada na cidade de Antas O meu amigo Jaquinha É o grande administrador O dono O proprietário O cara que está sempre De coração aberto E mãos abertos Para atender o seu cliente Fazer suas compras E deixar o cliente satisfeito Então visite Vá lá Comprove o que eu estou dizendo Vá na casa do Estudante Na cidade de Antas Na Bahia Alô Jaquinha Bom do Brasil Nós está por aqui Na sua garovazinha No ADD E curtindo o sonzinho Na roca Que reta do Campina Grande E eu por aqui mostrando Conteúdo Trazendo informações Eu deixo vocês conectados Com o mundo Arroz É mariana E feijão é super grão Você que gosta daquele arroz soltinho Para fazer No alho No ódio Procura aí Arroz Mariano Arroz mais e melhor do Brasil Arroz que vem vendendo Ganhando o seu espaço No Pernambuco Na cidade de Garanhões Alô meu patrão Luciano Mariano E feijão É super grão Melhor feijão do Brasil Então compra, confere E vem para cá Nós estamos por aqui Prontinho Para trazer conteúdo Trazendo informação Deixando vocês informados Conectados Galera boa aí Um grande abraço aí para vocês Meu povo bom do Brasil Também é um neguinho Marinha Rita Está passando por ali A Lucimara Grande vaqueira Lucimara Um grande abraço aí Alô para a nossa parceira Empresa 3N A 3N aí galera Especializada na gestão De produções E comércio De camarões marinhos Sobre a liderança aí Sobre a liderança aí Do nosso grande amigo Engenheiro de pesca Alô Malberto Júnior Bom do Brasil Malberto Júnior também aí Que é grande vaqueiro Das corridas De pé de murão Em Acaraú Lá no Ceará Terra das vaqueiras De pé de murão O homem está pronto Preparado Empresa é 3 anos Quer ter camarões Com qualidade Você quer ter Especializar Quer especializar Sua produção de camarões Sente em contato aí Com meu grande amigo Norberto Júnior O homem especialista O homem é líder Nessa região aí De Acaraú E pode tomar aí E dar assistência Na hora que você precisar Alô Malberto Júnior Bom do Brasil Nós estamos por aqui Prontinho preparado Trazendo conteúdo Trazendo informações Com oferecimento de 3N Vamos embora Nós continuamos por aqui Nessa pegada né Fumo bom É fumo desfiado do Chico Fumo desfiado do Chico aí Diretamente de Arapiá Alô Chico Alfredo Bom do Brasil Nós estamos por aqui Você encontra fumo do Chico Nas melhores cidades Nos melhores estados do Brasil Você encontra no Rio Grande do Norte Na Paraíba Na Bahia No Ceará No Pernambuco Procura aí Fumo desfiado Com qualidade de garantia É fumo do Chico Mas vai por aqui Alô Chico Alfredo Bom do Brasil Nós estamos por aqui Prontinho preparado Caminhão do Nilo Neto Passou por ali Passou o caminhão Das botas de Dom Diego né Que é patrocinador Da vaqueira James Emmanuel E eu por aqui Mostrando para vocês Passou o caminhão Do Danilo de Dogevan Galera amor Que está por aqui Conectado com a gente Galera Aqui é muito bom de sombra Nossa senhora Pense num parque Que tem várias sombras Para a galera ficar Né A vontade Muito muito bom mesmo Olha o caminhão aí Que é adesivado Com as propagandas Das botas de Dom Diego né A patrocina James Emmanuel O Piribuá Passando por ali O Ombro das Calças Bota Boi Galera boa E nós vamos por aqui Trazendo conteúdo Caminhão da Dayana Líder do campeonato Lá de Mossoró Por aqui também Caminhão do pai Daniel É só o caminho Do pai de Daniel Daniel Farias Galera por ali Na rampa Tomando um cafezinho Com o trailer ali ó Aqui eu já estou Por trás do parque Por trás do parque Aquela quebrada Numa parte mais baixa Muito Muitos caminhões Meio Viu Rapaz Galera do Arias RG né Galera do Arias RG Esse caminhão aqui Eu não sei de quem é Galera foi se enfiando Dentro dos pau de agaroba Mas a gente se essa Corrida fosse feita Na época verde No ontem de Valdery e Xavier A gente se essa vaqueada Fosse feita galera Numa época que Tivesse isso aqui Tudo verdinho Ixi ia ser lindo demais Ia ser lindo mesmo Se isso aqui Tivesse tudo verdinho Olha a rua de caminhões Isso aqui já é na entrada Do parque viu Esses caminhões aqui Já estão na entrada Do parque Porque lá pra dentro Como já está super lotado Já tem uns caminhões Estacionando aqui Na entrada do parque já Caminhão do Rafael Brito O vaqueiro Sandro Severino Está correndo Os animais dele Então eu vou andar Nessa mercedinha aqui Rapaz Me surpreendi Com tantos caminhões Que tem aqui Nessa vaqueada Muitos caminhões mesmo Supra lotação aqui A grande vaqueada Do parque Maria da Luz Me surpreendeu Com a quantidade de caminhões Vai ser um vídeo grande Né galera Vai ser um vídeo Em torno de uma meia hora Espero que vocês Não se cansem de assistir o vídeo Mas pra vocês Conseguirem enxergar Todos os caminhões Que estão aqui No parque Maria da Luz Vocês tem que assistir O vídeo todinho Porque senão vocês não vão conseguir saber E se alguém Conseguiu ver o vídeo todinho Assim Olha a galera dormindo aí Numa sombra do Algaroba A pessoa que assistiu Esse vídeo todinho Não viu o caminhão Que você queria ver Pode ter certeza Que ele não está Na vaqueada Maria da Luz No dia de sexta-feira Porque todos os caminhões Que estavam aqui Eu estou mostrando pra vocês Trazendo todos Um por um Sem perder nenhum Pra vocês não dizerem Ah o caminhão de A O B passou E já não filmou Não galera Eu estou filmando todos Do rebote Do caminhão mais chique Ao caminhão mais humilde Eu estou mostrando pra vocês Aqui Todos os caminhões Pra não deixar vocês Se perdidos No oferecimento De meu amigo Dudu de Sapé A loja Dudu de Sapé Galera Fica localizada Na BR-230 No quilômetro 62 Ao lado do restaurante Do Caipira Visita a loja Dudu de Sapé Que você vai ficar surpreso Vai encontrar tudo Que você precisa Chegando aqui agora No caminhão De Werler Safadão Aqui já fica quase Por trás do parque Os animais dele Estão por aqui O piquete Na sombra Os animais Do Werler Safadão Estão por aqui Caminhão do Dom Príncipe Galera O Werler Safadão Realmente vendeu A carreta Pra Pixbert Eu tenho informação Que realmente A carreta é da Pixbert Ele está só com Esse caminhão pequeno E aquele outro caminhão Que quer transportar A cavalaria Essa carreta mesmo É da Pixbert Por ali o Júnior passando Júnior Pixbert Que realizou a vaqueirada Da Pixbert Uma das melhores vaqueiradas Que foi feita aí Na Paraíba E eu por aqui Mostrando pra vocês Tudo que está acontecendo Aqui Praticamente em tempo real Mostrando um por um Cada caminhão Mandar um grande abraço Para o meu grande amigo Lá do Rancho Aluá Alô Verardo Neto Verardo Neto Que tem grandes animais Grandes campeões aí No seu Aras No seu rancho aí No Rancho Aluá Na cidade de Ingá Animais que são montados Para o grande vaqueiro Como o grande parlamentar Jaqueline Moura O atleta da cela Mas vai por aqui Trazendo informações Trazendo vocês conectados Sabendo de tudo Você que gosta De estar na sua cidade Em Serra Negra do Norte Você está em Serra Negra do Norte No Rio Grande do Norte Procura aí o depósito De bebidas do pacote Você vai encontrar Bebidas geladas e quentes E tudo mais Recebe na sua casa Sem custo nenhum Passando na telinha Caminhão do Agro Cana O caminhão do Sol Veículo Natal Do Vênice Miranda Galera boa Está todo mundo por aqui E você de João Pessoa E cidades vizinhas Passando em João Pessoa Precisou de serviço De borracheiro A borracharia é Borracharia do Norte Alô meu Bartão Guerto Nós estamos por aqui Bom do Brasil Borracharia do Norte 24 horas funcionando É só ligar Que vamos lá Faz seu serviço Precisou de serviço Por borracheiro Na região de João Pessoa Borracharia do Norte Está sempre conectada aí Pronta e preparada Para lhe atender Nós por aqui Fazendo conteúdo Trazendo informações Deixando vocês sabendo De tudo que acontece Nas grandes e melhores Vaqueiradas do Brasil Galera Segue aí Nas redes sociais No Instagram No Youtube Crick Tavaquirema Está trazendo para vocês Vários conteúdos Trazendo informações Deixando vocês Como é que está De comum A galera aí No banhador Dando aquele banho Refrescando a cavalaria Prontinha né Dando aquela refrescada Um banhozinho de leve Para deixar prontinha Para daqui a pouco Que está na pista de competição Para se apresentar E nós vai por aqui Sou o caminhão Do Helio Cabelinho Caminhão aí Do pessoal lá Do Rio Grande do Norte Caminhão do Aras Guanabara Dignal do Filho né O Lê Diego Rojo Caminhão aqui do DM Também está passando Por aqui na telinha Caminhão do DM Sportnet Caminhão Do Bem Mais né Parqueiras Bem Mais Que acede aí A entrega de prêmio Valendo aí A última etapa A primeira etapa Para o campo Para o ano De 2024 Reboque do O Caio de Lua Está por aqui Ali está o caminhão Do Parque Acauã Solta a mercedinha O caminhão do Ramos Neto Passando a telinha Mais uma vez para vocês Mas por aqui Trazendo informação Deixando vocês conectados Olha o Dourado Bíblia Trazendo informação Deixando vocês conectados Sabendo de tudo que acontece Nas melhores vaqueiradas Do Brasil E você que precisa Ia no Rio Grande do Norte De serviço de pintura né De Lanternagem De pinturas Ventrificações Polimentos Uma novidade Do Martelinho de Ouro Na cidade de São José de Mipimbu No meu Rio Grande do Norte Você procura aí A oficina do Joca e do Davi Como está por lá Prontinho preparado Para lhe atender Fazer o melhor serviço Que você precisar Sair satisfeito Da cidade de São José de Mipimbu No meu Rio Grande do Norte Você encontra aí A oficina do Joca e do Davi Alô meu bom do Brasil Nós estamos por aqui Galera eu fiquei surpreso Com a quantidade De caminhões que tem por aqui Vocês veem que eu não estou Repetindo os caminhões não Eu estou andando De um lado para o outro Tentando mostrar Cada um caminhão para vocês Andando de um lado para o outro Caminhão dos irmãos Tobia está por ali ó Lembrando que o Renato Perdeu uma no Pokémon Mas já bateu uma no Alemãozinho Hoje ele se apresenta de novo O Renato perdeu uma no Messi Mas já bateu uma senha também E cada um correu duas censas Bateram uma E tem mais duas censas Para correr hoje Então o torcedor Bate as suas censas Que tudo dê certo Seja feito à vontade de Deus Ó Caminhão do Carlinho Timóteo Também está passando na telinha O do Agnaldo está por ali Aqui o caminhão do Alas DM Equipe DM de vaquejada Esporte Né E eu mostrando para vocês Tudo que está acontecendo Trazendo vocês para dentro Da vaquejada Mostrando para vocês A realidade de tudo Que está acontecendo O Marlon está por ali Dando aquela goada Dando aquela refrescada A galera que chegou mais cedo Que pegou essas sombras Ó Bom de verdade Bom demais mesmo Caminhão aqui do Raulzinho Grupo Este é bom né Raulzinho O homem da Jujuzinha Caminhão do Aras Show São Paulo Com aquele roxinho Quem representa a equipe aqui Aras Show São Paulo Estão ainda passando na telinha Né Galera eu acho que vocês Conseguiram enxergar Quem conhece os caminhões Que eu estou mostrando né Já sabe Esse ali é o caminhão de fulano De ciclano Caminhão de A de B Caminhão do Valeu Boi Também lá do Rio Grande do Norte Está passando na telinha Para você Galera já foi lançada aí A quarta edição Do caminhão da vaquejada da sorte Então não deixe de comprar Suas cotas Por apenas R$ 1,69 Eu falei R$ 1,69 Isso mesmo Você pode ser o ganhador Desse lindo caminhão Que está passando na telinha E a sua esquerda Mais uma S-Tábulo 4 Mais R$ 50 mil no Pix E para o maior comprador de costas Tem R$ 15 mil Então vá lá Garanta suas cotas Compra aí Por apenas R$ 1,69 Você pode ser o ganhador Desse lindo caminhão Mais uma S-Tábulo 4 Mais R$ 50 mil no Pix E R$ 15 mil Para o maior comprador de cota Quanto mais cota você comprar Mais chance você tem de ganhar E eu continuo por aqui Trazendo informação Trazendo Passou o caminhão aí Do Aras LV Na cidade de Camutanga Caminhão do Verdinho Passando por ali Caminhão do Aras Dona Rosa Também passou na telinha Para vocês Esse aqui é o caminhão Do Estevão Que eu mostrei para vocês No anterior Continuo mostrando para vocês Aqui todos os caminhões Já estamos chegando aqui Quase no final do estacionamento Grupo Fofão Passando na telinha ali Quase no final do estacionamento Estamos chegando aqui já E eu vou mostrar para vocês Todos Eu acredito que eu não perdi Nenhum caminhão Dos que estavam aqui No Parque Aras Maria da Luz Na cidade de Campina Grande Eu consegui Estou terminando o estacionamento Mostrando todos Do mais chique Ao mais humilde Para mim todos são iguais Do reboque Que vale um valor mínimo Do melhor caminhão que está aqui Prontinho Para mim não importa Somos todos iguais Pagamos o mesmo valor da senha E se apresentamos Com a mesma vontade de ganhar E aí meu bom Como é que você está? Tudo bom meu chefe? Um abraço Galera boa aí Que são nossos seguidores Isso é muito importante Para mim e para vocês Galera Quem não for inscrito no canal Se inscreve Chama no like Ativa o sininho Nos ajuda aí Assista esse vídeo até o final Você que ficou até o final Uma palavra é grata Então eu agradecer a cada um de vocês Que continuaram no vídeo Que assistiram o vídeo Que tentaram contar os caminhões comigo Que disseram assim Ah eu vou ver esse vídeo Que é para mim saber Se fulano foi para a vaquerrada De Campina Grande Onde é que está o caminhão dele Como é que está o caminhão dele Se ele procurou uma sombra Para os meus cavalos O patrão que quiser Que tiver assistido esse vídeo Ele sabe onde é que está o seu caminhão Se ele sair de casa Agora ele vem para o Parque Moreira da Luz Ele já tem uma noção Onde é que o caminhão dele Está estacionado Porque eu mostrei Todos os caminhões Que estavam nesse vídeo E fiz com que vocês Ficassem sabendo De tudo que acontece Meu grande amigo Ali Mané Pascoal Passando na telinha Lá de Barra de Santa Rosa Olha a ruma de sombra Que tem aqui galera Muito bom mesmo Estamos chegando Ao final desse vídeo galera Os últimos caminhões São esses de frente Que tem ali agora Que eu vou mostrar O caminhão do Geraguerra está lá no final Restam os últimos caminhões Olha o caminhão do Geraguerra ali Está o Shogun Geraguerra colocou o rado Dentro do mato mesmo Lá no final Os últimos caminhões Que tem por aqui São esses aqui Agora que eu estou mostrando para vocês Vou mostrar para vocês aqui Esses são os últimos caminhões Do estacionamento Aqui do Parque Maria da Luz Galera espero que vocês tenham gostado Ficou um vídeo grande Com mais de 30 minutos Mas era o vídeo que eu precisava fazer Para mostrar todos os caminhões Para fazer vocês entender Quanta era a imensidão de caminhões Que tem aqui no Parque Maria da Luz A palavra é gratidão Tudo com Deus Nada sem Maria Espero que vocês tenham gostado Até o próximo conteúdo Se Deus aqui nos permitir Valeu minha galera boa do Brasil Fiquem todos com Deus Tchau